Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Estou gravando esse vídeo aqui, resposta rapidão, sobre o vídeo que postaram aí na minha página do Carlinhos Brown, certo? No meu canal. Eu acabei de correr aqui no escritório, transformei o vídeo em privado, que é o que eu sei fazer, eu não sei tirar do ar ainda. Eu sou meio vacilão nesses negócios, tá ligado? Então primeiro eu já pus privado e depois eu vou tirar do ar, mas primeiro a gente vai, claro, fazer o corre necessário pra ver quem postou. Pra quem já sabe, acompanha o meu canal, eu tive várias pessoas que trabalharam editando as imagens e trabalhando na minha administração, tanto aqui na Selo Povo, na Comic Zone, como dentro da ONG, né? E no momento que esse vídeo entrou no ar, eu estava dentro da ONG Interferência com as crianças, tinha acabado de almoçar e recebi ali um aviso de um cara falando Pô, Pérez, não é do seu perfil esse tipo de vídeo aí, pô, mão mancada. Eu falei, que vídeo? E quando eu entrei, fiquei surpreso porque eu tinha posto há uma hora e meia, duas horas antes, um vídeo sobre a própria ONG, o que é o Carnaval, né? O nome do vídeo, pra que serve o Carnaval? E aí entrou aí, então, alguém e baixou esse vídeo do Carlinhos Brown, do suposto caso que envolve o Carlinhos Brown, que eu nem tô sabendo, eu não acompanho televisão, não acompanho esses mimimi todos, sabe? Então eu tô bem centrado aí no mundo da literatura, quem acompanha o canal sabe aí que eu tô centrado nessas coisas mais sociais, eu não tenho tempo pra ver discussão de cara com deputada, com não sei quem, mas me espantou muito a pessoa ter a cara de pau de usar um canal desse aqui, que é um canal de formação, um canal supostamente pequeno, né? Comparado aí com o tanto de canal grande que tem, que o cara pode fazer esse mal, e o cara ainda faz esse mal aí, tenta fazer esse mal dentro do canal. Mas muita gente que acompanha aí o meu trabalho sabe, comentou, já tá mandando zap pra mim aí, já tá mandando no próprio Instagram, dizendo que tem certeza que não é do perfil do canal. O canal nunca postou nem imagem de ninguém diretamente, porque eu não sei editar, eu não sei fazer efeito, não sei fazer corte, essa arte aí eu não domino, beleza? Então tem várias pessoas que trabalham pra mim aí, que faziam esse trabalho. Espero que não seja nenhuma delas, pra mim não ficar mais decepcionado, tá bom? Espero que não seja nenhum de vocês que fez essa maldade, ainda bem que não foi com a pessoa que eu gosto, pelo menos, porque eu não gosto do Carlinhos Brown mesmo, certo? Acho que não é ele na imagem, pelo que me mostraram, eu acho que não é, mas também se for, também não é nenhuma novidade, certo? Porque eu também não gosto do jeito que ele faz as coisas, não gosto do jeito que ele trata as pessoas no lugar que ele tá, não gosto do jeito que ele dissemina a cultura, que ele acha que é a cultura que ele faz, beleza? Então eu já deixo bem claro também que eu não gosto dele, mas jamais postaria uma imagem, jamais pegaria uma imagem em mim e postaria uma imagem de um cara sem comentar, sem fazer aqui, sabe, um relato do que eu acho. e você vê pelo perfil do canal que o tempo todo, quando eu vou atacar alguém, é diretamente, é poucas ideias, né? Não preciso colocar a imagem de ninguém, nem na imagem distorcida ainda mais, é coisa feia, hein? Quem fez isso aí, se cuida, porque é coisa feia. Se a gente descolar quem foi, a gente tá rastreando aqui, se a gente descolar, você vai ter que pedir desculpa aqui no canal, beleza, parça? Agora, se for alguém desconhecido, a gente também vai ter que achar um NPI aí, É o IP, né, Thales? IP, né? É IPI o nome do computador, o código do computador, como que é? IPI. Nós vamos achar o IPI e aí nós vamos tomar as medidas necessárias, né? Vamos entrar aí, não gosto de falar justiça nem nada disso, mas pelo menos se retratar, amigão, vai ter que se retratar, tá bom? Que feio. E é foda, né, o canal? 28 mil e poucos inscritos e tem gente que tá interessada em fazer esse mal aí, beleza? Então, tô deixando aí o meu salve aí pra vocês não irem por isso. A gente já colocou, já bloqueou aí. E se aparecer alguma coisa estranha daqui pra amanhã, vocês vão me avisando, por favor, que até a gente descobrir quem tá com essa senha aí, ou quem hackeou, quem fez isso aí, a gente vai tá dando uma estudada, tá bom, rapa? Um abraço, um beijo pra vocês, valeu.